Todos os conceitos da biologia evolutiva moderna estão aqui neste esquema muito simples. Cada um de nós está completamente recheado e revestido de bactérias. Apresento-vos as seringas voadoras. Mas afinal, para que é que servem estas células que não são nem carne nem peixe? Olha o que é que isto tudo tem a ver com o genoma da minha vida. Legenda Adriana Zanotto